Liz Truss apresenta a nova equipa governamental do Reino Unido e enfrenta esta quarta-feira, pela primeira vez, a oposição no Parlamento. A Agência Internacional de Energia Atómica quer zona segura na central de Zaporizhia, considera fundamental evitar uma catástrofe nuclear. Bruxelas apresenta proposta para diminuir a concessão de vistos turísticos para os cidadãos russos, aumentando os preços e o tempo de resposta. A nova primeira-ministra do Reino Unido tem pouco tempo para celebrações. No cargo, há poucas horas, Liz Truss prepara-se esta quarta-feira para a primeira prova de fogo, em frente à oposição pela primeira vez no Parlamento, onde se espera que se debruce sobre o aumento do custo de vida. Ao entrar no número 10 de Downing Street, Truss levou consigo a nova equipa governamental. Para o novo executivo, optou por escolher pessoas que lhe são leais para os cargos mais relevantes. Quasi Quarteng é o novo ministro das Finanças e o primeiro homem negro a assumir a pasta. Para a ministra da Administração Interna, Liz Truss escolheu Suela Braverman, que era até agora procuradora-geral. A aliada de longa data, Therese Coffey, foi nomeada vice-primeira-ministra, um título que acumula com o cargo de ministra da Saúde. Aos comandos da diplomacia do Reino Unido está agora James Cleverley. Já Ben Wallace mantém-se à frente do Ministério da Defesa, um cargo que assumiu em 2019. Liz Truss assume os comandos do Reino Unido, sucedendo a Boris Johnson, sem passar pelo escrutínio do povo britânico. Por que estou eu aqui? Porque apoio Liz Truss e penso que ela é uma grande primeira-ministra para o nosso país. Penso que a nova primeira-ministra vai, em muitos aspectos, nos apontar o país. Ela era uma democrata liberal, agora já não é. Ela costumava ser pela permanência na União Europeia e agora não é. Liz Truss está sob forte pressão. A primeira-ministra terá de explicar aos britânicos qual é o plano para fazer face à crescente inflação. A Agência Internacional de Energia Atómica quer instaurar uma zona segura na central de Zaporizhia imediatamente. O relatório, elaborado pela agência depois da visita à central ocupada pelos russos durante os últimos seis meses, considera essencial evitar uma catástrofe nuclear. Mesmo que acontecimentos passados ainda não tivessem desencadeado uma emergência nuclear, representavam uma ameaça constante à segurança, porque as funções críticas de segurança, como a contenção da radioatividade e a refrigeração em particular, podiam ser afetadas, adiantou o relatório que foi publicado durante uma nova troca de acusações entre russos e ucranianos sobre ataques que tiveram lugar nas proximidades da central. Moscou afirma que três projéteis ucranianos caíram no recinto na segunda-feira. Dois inspetores da agência permaneceram em Zaporizhia. A publicação das conclusões da agência surge um dia depois do encerramento do último reator operacional na maior central nuclear da Europa. O relatório vai ser submetido com caráter de urgência ao Conselho de Segurança da ONU. A contra-ofensiva ucraniana é visivelmente degradante para as capacidades logísticas e administrativas russas no sul da Ucrânia ocupada, diz o Instituto para o Estudo da Guerra, acrescentando que as tropas ucranianas procuram atribular o funcionamento destas capacidades logísticas através de ataques de precisão às concentrações de soldados e equipamento, centros de comando e centros de logística. Os oficiais militares ucranianos mantiveram o silêncio operacional relativamente ao progresso da contra-ofensiva ucraniana, mas relataram o avanço na destruição das linhas terrestres de comunicação russas em Kherson Central. O Moscovo negou, dizendo que Kiev perdeu o controle de todo o território da região de Kherson. Apesar dos esforços para conter a recente ação ofensiva ucraniana, o principal esforço da Rússia na Ucrânia continua quase de certeza a ser a operação ofensiva em Donbass. Os principais eixos de avanço em Donbass permanecem perto da cidade de Donetsk e a 60 quilómetros a norte, à volta de Bakhmut, segundo o Ministério de Defesa do Reino Unido. Aqui as forças russas conduziram ataques terrestres a leste de Siversk, nordeste e sul de Bakhmut, e ao longo da periferia noroeste da cidade de Donetsk. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o Kremlin deu mais um passo no sentido de utilizar batalhões regionais de voluntários para substituir as perdas da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou publicamente as forças separatistas, dizendo que estão a lutar melhor em Donbass do que os soldados profissionais russos. O Instituto para o Estudo da Guerra diz ainda que esta medida se destina provavelmente a motivar o recrutamento e a reestruturar a cobertura russa da guerra. Em breve, os cidadãos russos que pedirem vistos turísticos para entrarem em países da União Europeia poderão ter de pagar mais e esperar mais tempo. A Comissão Europeia apresentou a proposta sobre a suspensão do acordo de facilitação de vistos entre a União Europeia e a Rússia, que vigora desde 2007. O Executivo deu assim seguimento ao pedido dos ministros dos negócios estrangeiros dos 27 Estados-membros que se reuniram na semana passada na capital da Xéquia. Ser um turista na União Europeia não é um direito fundamental. A Comissão adotou uma proposta para suspender totalmente o acordo de facilitação de vistos da UE com a Rússia. Neste momento não existe nenhuma base de confiança, nenhuma base para uma relação privilegiada entre a União Europeia e a Rússia. Esta suspensão significará que os cidadãos russos deixarão de ter acesso privilegiado aos países da União Europeia. A proposta prevê que os requerentes de vistos paguem uma taxa de 80 euros em vez de 35 euros e que esperem entre 15 a 45 dias para obter a decisão, quando antes eram apenas 10 dias. As restrições não se aplicarão aos cidadãos russos que peçam proteção por se sentirem perseguidos pelo regime do presidente Putin. Tem sido o caso de jornalistas, dissidentes políticos, ativistas dos direitos humanos, entre outros. Mas alguns erodeputados consideram que é uma medida simbólica. Qualquer pessoa que pense que só porque alguns cidadãos não poderão passear em Paris ou fazer compras em Berlim, os russos se vão rebelar contra o governo, são ingênuos, na melhor das hipóteses. Esta medida tem um simbolismo importante. É um lembrete para alguns dos nossos adversários russos. Já nem lhes podemos chamar parceiros, sobre a responsabilidade pessoal de muitos deles. De acordo com a agência Frontex da União Europeia, mais de um milhão de cidadãos russos viajaram para países da União Europeia desde fevereiro, a maioria através da Finlândia e da Estónia. 40 anos de sustos, de emoções fortes, mas também muita boa disposição. É assim o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Bruxelas, que decorre até este fim de semana. Dos auditórios da Exposição Universal da capital belga, passam realizadores de todo o mundo. John McTiernan, autor de Predador e Assalto ao Arranha Céus, é convidado de honra. Mas aqui a estrela é o público. Faz deste um festival único. Este é um festival para o público. Programamos os filmes a pensar no público. Sabemos exatamente o que ele quer e a tradição, desde há 40 anos, é ter um público interativo. Todos os nossos convidados, realizadores, produtores ou atores, têm de cantar. O público está à espera de ouvir uma canção. Por estes dias, Bruxelas não é só a capital da Europa, é também a capital do cinema fantástico. Pelo Festival Internacional de Bruxelas, passam dezenas de nomes do passado, do presente, mas sobretudo do futuro. Quanto à prata da casa, na melhor tradição da comédia belga, humor absurdo e escatológico em roda livre é a receita de Totem. Um filme que, a brincar, fala de um tema muito sério, o bullying. Para aqueles que praticam o bullying, muitas vezes é divertido, mas para quem o sofre é um drama. É algo que não tem piada nenhuma. Por isso, de um ponto de vista é para rir, mas do outro ponto de vista é um drama. O festival termina este fim de semana com a atribuição dos prémios, nas várias secções competitivas e o já tradicional baile dos vampiros. O festival termina este fim de semana com a atribuição dos prémios.